Faz tempo que eu discuti esse negócio de carro. Vocês sabem que pararam de fabricar automóveis em 1939. Começou a guerra e as fábricas só fabricavam canhões, balas, metradoras. A indústria é bélica. Até 1945. De maneira que de 1939 a 1945, eu tinha nove anos. 45, 15, não existiam carros. Só em 1946 apareceu o burneiro. Esse aqui é o meu carro de uso. Eu tenho vários, mas esse é o meu carro. Você conhece a minha caminhonete, né? Esse é o meu carro de uso. Tem 90, ele tem 30 anos já. É ótimo, viu? Carrinho para subir os Alpes, gostoso, com duas pessoas só. Tem uma estabilidade louca. E faz 16 quilômetros com líquido de gasolina. Mas para falar em carro, eu falei que de 1939 a 1945 não tinha carro. Tinha uns carros estranhos ali nesse interregno de 1939. Skoda. Skoda era um carro tcheco. Muito bom, o Dalpe pequenininho. O Dionísio teve um. E teve um chamado Tatraplan. Vocês viram aí, Tatraplan. Era um carro tcheco. E o Odovaldo Viana, meu patrão então, porque ele escrevia radionovela. E eu, ela, botava as músicas na radionovela. Fazia assim. Até lá, até lá, com o Febouro. Fazia os cavalos. Fazia porco, galinho. Imitava tudo isso. Ele me chamou, vem trabalhar na minha radionovela. Fazer esse barulho na minha radionovela. Depois, um dia, ele tinha um Tatraplan. Ele falou assim. Vamos para Santos. O Odovaldo Viana inaugurou o Teatro Rival no Rio de Janeiro, em 1928, e uma peça chamada Amor, de Sainte Celestino e Gilda de Abreu. Esse homem veio ser diretor da radionovela em 1945, 1946, aí na Tupi Difusora. E eu era o sonoprasta dele. Ele falou, vamos para Santos, no meu Tatraplan. Ele era assim, alto. Eu falei, você vem comigo. Meu patrão, claro que eu vou. Eu e o Dionísio Azevedo. Era o radioator predileto dele, o Dionísio Azevedo. Tinha uma voz poderosa e um temperamento também poderoso. Grande radioator. O Dionísio Azevedo, para que vocês se lembrem, foi o Salomão Raiola. Na telenovela, quando eu vi a televisão, ele foi quem matou o Salomão Raiola. Era meu amigo de Dionísio, mataram ele. Bom, aí o Odovaldo chegou, vamos para Santos, no meu Tatraplan. Eu falei, o Dionísio, vamos, vamos. Nós dois atrás desse carro, atrás de um Tatraplan, o Dionísio dirigindo, o Odovaldo dirigindo, e a Deucélia, a esposa dele, ao lado, via Anchieta. Tinha recém-inaugurado a via Anchieta. Uma estradinha piscinuosa, perigosa, terrível a via Anchieta. Agora já está até em desuso, né? Tudo que eu falo é tudo muito antigo. Eu sou muito velho. Então, ele foi descendo, foi descendo a via Anchieta, vamos a Santos. Eu e o Dionísio atrás, assim, olhando, no Tatraplan viajava assim, né? Aí o Odovaldo, de repente, ele disse, Atenção, 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 nós todos, atenção, vamos capotar. Atenção, atenção, cuidado, capotamos. Eu e o Dionísio atrás, saímos devagar, vai, vai. Este carro capota com facilidade. Pega da estrada ali, empurramos, botamos ele na estrada e descemos para Santos com um carro recém-capotado, Tatraplan. Esses que estão aí. Essa é a minha aventura com o Tatraplan. Tem milhões de aventuras, mas é no Tatraplan do Valdiviana. Essa eu não me esqueço nunca. E no meu carrinho aqui, ó. 95. Foi. Aqui mesmo, meus amigos, ó. Aqui onde é que está? Ele é GT, está escrito aqui, ó. Ó. GTI. Sabe o que é esse I? Foi o primeiro carro com injeção eletrônica. Eu, vítima dos carburadores malditos. Ah, desmontava os carburadores, mexia bolinha para lá, bolinha para cá. De repente, acabou isso e saiu um carro com injeção eletrônica. Esse é o primeiro. Comprei um. Comprei um. Me serve até hoje. Eu descurti esse negócio de carro. Mas não discurti da vida, dos sonhos, dos amigos, das histórias. Esse eu não discurto nunca. Mas calma-se. Não discurto nunca. Obrigado.